E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, nesse vídeo eu vou comentar sobre o Galaxy Book 2 e como é que eu utilizo ele na minha rotina de estudo. Então vou fazer um vídeo bem prático aqui e mostrando como se eu fosse preparar um ciclo de estudos agora. Então eu tô com ele na bateria, tá aqui com cerca de 44% sobrando, então dá pra estudar aí cerca de duas horas tranquilo. A primeira coisa que eu faço, eu fecho o navegador, porque eu não utilizo o navegador quando eu vou estudar. Inclusive eu bloqueio o navegador, então o primeiro programa que eu utilizo é esse programa aqui que se chama CodeTurkey. É um programa que ele tem a função de bloquear distrações. Então, por exemplo, se eu vier aqui, vamos supor que eu esteja no momento de estudo. Eu nem conseguiria abrir necessariamente o navegador aqui. Mas vamos supor que eu quero dar uma olhadinha no que que tá rolando no Twitter. Aí o que que acontece? O CodeTurkey automaticamente fechou o navegador. Então essa é a primeira parte da forma como eu organizo os estudos. Eu bloqueio distrações, eu bloqueio Instagram, YouTube, enfim. Essa seria a primeira camada. A segunda seria a parte do conteúdo, o que que eu utilizo pra aprender. Então, geralmente, eu vejo algumas videoaulas, né? Como o meu curso é de medicina, esse vídeo vai ser bem específico, mas existem aqui algumas videoaulas de farmacologia que eu tô estudando. Eu vou começar o internato agora, semana que vem. Então eu tô revisando a parte de farmacologia, cardiovascular e renal. Então eu começaria, por exemplo, a ver esses vídeos aqui. Na verdade eu já vi anti-hipertensivos, anti-arrítmicos, né? Pra eu terminar. Então assistiria esses vídeos. Tem pouca duração, então dá pra ver aqui, ó. 24 minutos, 10, 11, 8. Em uma hora dá pra ver esse conteúdo. Beleza. Vi esses vídeos, tem a segunda parte. Qual que é? Eu venho aqui no Anki e essa é a parte de testar meus conhecimentos. Na faculdade, uma coisa que você acaba perdendo em relação ao ensino médio é o banco de questões, aquela forma de estudar pro vestibular bem característica. Aqui não tem isso, então eu utilizo muito os flashcards. Eu já fiz uns vídeos sobre o Anki, eu utilizo o deck do Anking. Não sou eu que criei, é um deck voltado pro curso de medicina. Tem vários conteúdos. Eu venho aqui em Browse, né? Eu vou navegar por esse deck. Ele é um deck muito grande, tem cerca de 42 mil cards. E aí, eu tô aqui na tag, ó. Sketchfarm, que é justamente o que eu estava estudando. Cardiovascular e renal, eu clico aqui. Pronto. Agora eu tô visualizando todos os cards de cardiovascular e renal. São cerca de 497. E aí, assim que eu assistir a última aula, eu posso desbloquear tudo. O que tá em branco é que eu já desbloqueei. O que tá em amarelo é o que falta desbloquear ainda, porque eu não vi o módulo de antiarrítmicos, né? Então, essa seria a segunda etapa. Assim, eu desbloqueei o conteúdo pra eu estudar. Seria como se fossem questões. E aqui, propriamente dito, seria resolver as questões, né? Que é bem simples. Então, eu vou resolver algumas aqui com vocês, só pra mostrar como que funciona mais ou menos. Antes de eu começar, eu configuro o Anki pra ele me limitar a 12 segundos o tempo que eu tenho pra responder e 3 segundos o tempo que eu tenho pra ver a resposta. Depois disso, se eu não marcar que eu acertei, automaticamente o Anki marca que a resposta tem correta. Então, vamos tentar. Causa mais comum de hiperparatireoidismo primário. É um adenoma, né? Da paratireoide. Cerca de 80% dos casos. Vamos ver. Beleza. Eu acertei. Eu marquei Enter. Tá vendo? Eu marquei o Enter rápido, justamente porque se eu não marcar, ele passa. Então, tetralogia de falou é causada por um displacement, né? No septo infundibular. Eu acho que é aórtico pulmonar. Vamos ver. Errei. Enter superior. Nesse caso, eu pausei justamente por conta do vídeo, né? Pra dar tempo de eu ler a questão que eu tava explicando pra vocês. Mas vocês veem que é bem rápido. Então, eu errei. Eu não preciso fazer nada. Ele automaticamente erra. Enquanto sendo armazenada nos grânulos secretórios, proteases clivam o... Eu acho que é peptídeo conectante liberando insulina. Beleza. Acertei. Eu aperto o Enter. Streptococcus pneumoniae. Compartilha a mesma virulência que... Eu não lembro desses patógenos. Eu acho que... Neicíria. Não sei. É. Neicíria e influenza tipo B. Então... E aí eu vou estudando. Tá? É assim que funciona. Essa parte de resolver os flashcards é o mais demorado, né? Vocês veem aqui que eu tenho 910 cards pra estudar. Não é esse volume o normal, né? Como eu tô de férias, eu desbloqueei. Eu resetei alguns cards que eu tinha dificuldade, que eu errava muito. Pra eu reaprender eles, né? Começar do zero. Então, mais um vídeo mostrando só um pouquinho do meu ciclo de estudos, né? Como é que eu utilizo o Galaxy Book 2. E agora eu vou preparar, de fato, pra estudar. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreve, comenta. Vídeo novo. Eu vou começar a soltar 3 por semana, agora nessa fase do internato. Então, eu tô sempre mudando. Links na descrição. E a gente se vê logo mais. Fui.